Peço aos presentes que fiquem de pé para receberem a corte. Declaro aberta a terceira sessão, alusiva à audiência pública objetivando colher fatos para chegarmos à apreciação do tema versado na DPF 54 da forma mais segura possível, contando com elementos e elementos concretos a revelarem os parâmetros do tema que será objeto de análise pelo Colegiado do Supremo. Comparece a esta assentada o chefe do Poder Judiciário, o meu par, o ministro Gilmar Mendes e como já veiculei em assentada anterior, quando do comparecimento do presidente ao órgão fracionado do tribunal, ele assume a presidência desse mesmo órgão e, repito, e não me cansarei de repetir, em se tratando do ministro Gilmar Mendes, é prazeroso para mim transferir a presidência da sessão. comparece também e agradeço a contribuição concreta que dará para o deslinde da controvérsia o ministro da Saúde, o ministro Temporão, que ante a viagem programada com sua excelência o presidente da República, terá necessidade de se ausentar e, portanto, será ouvido já na abertura dos trabalhos. Passo a presidência, portanto, ao ministro Gilmar Mendes. Bom dia a todos, agradeço ao eminente ministro Marco Aurélio por suas cordiais palavras e, mais uma vez, estamos dando sequência a esta experiência que é nova no tribunal, a experiência das audiências públicas. Quando estive aqui há uma semana, tive a oportunidade de ressaltar a importância dessa prática que coloca a possibilidade de um diálogo efetivo entre o tribunal e a sociedade científica, a comunidade científica, neste caso específico, mas de maneira geral, do tribunal e a sociedade de forma geral. É um aprendizado que todos nós estamos a desenvolver, essa prática, essa práxis das audiências públicas e é algo salutar como nós já tínhamos visto no caso anterior da lei de biossegurança. Passamos a ter muito mais segurança nas decisões. Mas, vamos à ordem dos trabalhos e ouviremos, tal como já anunciado pelo ministro Marco Aurélio, o seu ministro da Saúde, José Gomes Temporal. Vossa excelência, disporá de 15 minutos. Muito bom dia. Quero cumprimentar o excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, presidente do Supremo Tribunal Federal, sua excelência, senhor ministro Marco Aurélio Mello, presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, sua excelência, senhor Mário José Guizzi, subprocurador-geral da República, quero cumprimentar também sua excelência, senhor Evandro Costa Gama, advogado-geral da União Substituto, senhor Luiz Roberto Barroso, advogado da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, senhoras e senhores especialistas, representantes de confederações, sociedades, federações e demais entidades aqui presentes. É com grande responsabilidade que participo desta terceira audiência pública do Supremo Tribunal Federal sobre a antecipação terapêutica do parto de fetos com anencefalia. Trata-se de um momento importante de diálogo entre este tribunal e as sociedades médicas e científicas, os movimentos sociais e religiosos e a sociedade brasileira em geral. Parabenizo, vossa excelência, ministro Marco Aurélio Mello, pela iniciativa. Minha breve exposição será dividida em três momentos. No primeiro, tratarei do entendimento do Ministério da Saúde sobre a antecipação do parto em caso de anencefalia no feto. No segundo, sobre as condições do Sistema Único de Saúde para realizar os exames de diagnóstico. E no terceiro, sobre como as mulheres são atendidas após o diagnóstico de uma malformação fetal incompatível com a vida, como é o caso da anencefalia. Em linhas gerais, a anencefalia é uma má formação incompatível com a vida do feto fora do útero. Um feto com anencefalia não sobrevive ao parto. Uma certeza médica e científica, atestada pela Organização Mundial da Saúde. A discussão, ora estabelecida, visa garantir o direito de escolha da mulher grávida sobre a antecipação do parto nesses casos. O Ministério da Saúde defende esta garantia. Fundamentado, entre outras razões, na dolorosa experiência de manejo de situações em que mães são obrigadas a levar sua gestação a termo, mesmo sabendo que o feto não sobreviverá após o parto. No Brasil, atualmente, podemos assegurar o diagnóstico da anencefalia pela incorporação de tecnologias por imagem, como a ecografia. Diferentemente de 1940, quando o Código Penal foi elaborado. Do ponto de vista da legislação, a definição legal brasileira de morte é a morte cerebral. Ou seja, uma pessoa sem atividade cerebral é considerada morta. Esta condição autoriza a retirada de órgãos para transplantes, mesmo que seu coração permaneça batendo. Uma vez estabelecido que o feto com anencefalia não possui o córtex cerebral, invoca-se a analogia com a definição legal de morte encefálica. Esse feto é potencialmente morto. Observe-se, então, o que hoje ocorre. Um recém-nascido com anencefalia que sobreviva ao parto é detentor de todas as proteções jurídicas cabíveis aos recém-natos no país. Entretanto, por não possuir o córtex cerebral, é considerado um natimorto cerebral. Desta forma, está autorizada a retirada de órgãos para transplantes. Sob estes argumentos, o Ministério da Saúde defende que a decisão sobre o momento do parto seja da mulher. O Sistema Único de Saúde tem plenas condições de oferecer e oferece diagnóstico seguro às mulheres durante o pré-natal. A imagem ecográfica é clara em diagnosticar um feto com anencefalia. Na medicina fetal, há duas certezas no diagnóstico por imagem, o óbito fetal e a anencefalia. Em 2007, foram realizadas 2 milhões e 500 mil ecografias na rede pública de saúde, com cobertura em todas as capitais do país, em um universo de 2 milhões e 100 mil partos. Existem aproximadamente, apenas no sistema público no país, 20 mil equipamentos para diagnóstico por imagem dos serviços públicos de saúde. Esse não é um recurso diagnóstico inacessível ou mesmo caro para o sistema público, que tem plena possibilidade de fornecer universalmente a ecografia obstétrica no pré-natal. Mostra-se, portanto, um recurso diagnóstico seguro, acessível e com possível cobertura universal pelo sistema público de saúde. Quero ressaltar que a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher, divulgada em julho deste ano, mostrou que, no ano de 2006, 98,7% das mulheres grávidas foram atendidas em consultas de pré-natal. Um grande avanço registrado pelo Brasil nos últimos 10 anos. Isto abrange também as mulheres do meio rural, que em 96,4% dos casos foram também atendidas por este tipo de serviço. No geral, o diagnóstico de anencefalia no feto é dado em torno da 12ª semana de gestação. Os exames de rotina do pré-natal detectam a má formação fetal e a mulher é informada do diagnóstico. Ela é, então, convidada a repetir os exames, que, em geral, são realizados por outras equipes médicas. Nos municípios onde existem hospitais de referência e medicina fetal, a mulher é encaminhada para esses serviços. Posso assegurar que o diagnóstico de anencefalia resulta de exames feitos por mais de um médico e que o atendimento a paciente é conduzido por equipes de saúde multidisciplinares. Seguindo os preceitos do parto humanizado, estas equipes assistem as mulheres grávidas de fetos anencefalos, desde a decisão de buscar suporte judicial para autorização de antecipação do parto, até o pós-parto. Da mesma maneira que cuidam daquelas que optam por manter a gestação ou não conseguem receber autorização judicial. Este é um atendimento que tem início com o resultado da primeira ecografia e que segue além do parto, com suporte para o enterro do natimorto ou sobre como planejar uma nova gestação. Além de medidas de prevenção ou aconselhamento genético. Por exemplo, para a prevenção de distúrbios de fechamento do tubo neural, o Ministério da Saúde promove ações eficazes como a adição de ácido fólico a alimentos da cesta básica. No entanto, mais da metade dos casos de anencefalia apresenta outras causas, que podem ser genéticas, ambientais ou congênitas. Hoje, a antecipação do parto em caso de anencefalia no feto é um procedimento realizado apenas com autorização judicial. Uma equipe de saúde para atender uma mulher que deseja antecipar o parto necessita de amparo judicial para o procedimento médico. Uma decisão pela procedência do pedido em julgamento protegerá as mulheres grávidas de fetos com anencefalia e que não desejam prosseguir com a gravidez. Pela impossibilidade declarada em lidar com tal situação, de passarem pela experiência mais dolorosa, dramática e inesperada para a maternidade, a certeza do óbito iminente do filho. Por fim, relembrando que nenhuma mulher será obrigada a antecipar o parto e garantindo aquelas que desejarem manter a gestação, que serão amparadas e cuidadas pelas equipes de saúde, invoca uma reflexão. Meditemos para a relação existente entre a defesa da saúde e a defesa da vida, associando a mãe, o bebê, em gestação. Isto implica identificar, como tarefa que é nossa, da saúde, prover a esse binômio mãe, bebê, todos os cuidados, abrigando-o com a oferta de políticas desenvolvidas por o Estado que atenda tanto o desenvolvimento saudável deste novo ser, quanto a oferta de novos dispositivos de apoio à mãe, quando, por um infortúnio, o projeto de vida que abriga e seu ventre, tem como certeza, não o desenvolvimento saudável, mas a morte inexorável. Garantir vida e saúde está longe do plano meramente biológico, como sabemos. A tarefa de trabalhar por uma sociedade composta por brasileiros saudáveis, física e mentalmente, requer, no início deste terceiro milênio, sustentar a defesa da saúde como um processo que promove a civilidade, esta absolutamente dependente do processo democrático e quase todos os países democráticos do mundo autorizam a antecipação do parto em caso de anencefalia, em uma consertação ética, jurídica e médica que permite o procedimento. É com esta compreensão que apoio a tese que sustenta a diversidade de escolhas e experiências pautadas no conjunto de possibilidades ou impossibilidades físicas, emocionais, culturais, de cada mulher, para lidar com a condição acima de escrita. Condição que este tribunal tem a oportunidade histórica de proteger. Muito obrigado. Passo a palavra ao relator. Presidente, nós seguimos o roteiro quanto a pedidos de esclarecimento. Não temos, como ficou esclarecido já na primeira sessão realizada, espaço para debates propriamente ditos. Se vossa excelência me permite, como relator, da sequência, portanto, aos trabalhos, eu indago ao doutor Luiz Roberto Barroso, que é o representante processual da Argoente, se tem algum pedido de esclarecimento que eu estou a fazer. Ministro Gilmar Mendes, senhor relator, ministro Marco Aurélio. Tenho um roteiro muito objetivo de confirmação de teses que gostaria de perguntar ao acentíssimo senhor ministro Temporão. Apenas para pontuar aspectos que são muito relevantes para o deslinde da ação. E vou fazer a pergunta muito objetivamente e vossa excelência pode responder também muito objetivamente. Gostaria de saber se vossa excelência confirma que o diagnóstico de anencefalia é absolutamente seguro. Exato. Com certeza absoluta. Gostaria que vossa excelência confirmasse que anencefalia é uma patologia letal em 100% dos casos. Exatamente. Absolutamente correta essa afirmação. Gostaria que vossa excelência nos dissesse se entende que esta é uma gravidez de maior risco para a mãe. Sim. Essa gravidez pode levar a intercorrências durante a gestação, colocando a saúde da mãe em risco num percentual maior do que uma gestação normal. Gostaria de saber se vossa excelência tem conhecimento e se considera viável no estado da medicina atual o transplante de órgãos de um feto anencefalo para uma outra criança. Tendo sido concluído o parto e esse feto tendo nascido? Sim. Isso é possível. O senhor conhece algum precedente em que isso tenha sido feito no Brasil? Não saberia te dizer, mas houve, se não me engano, no ano passado, no ano retrasado, uma grande discussão sobre essa questão e, se não me engano, há resoluções do Conselho Federal de Medicina que regulam esse aspecto. Uma última pergunta, do ponto de vista do senhor, esta é uma questão que deva ser tratada como aborto. O senhor acha que as escolhas morais envolvidas na interrupção da gestação de um anencefalo são as mesmas que estão presentes na interrupção da gestação de um feto viável? É absolutamente distinta. Eu diria que é uma situação limite, essa situação, uma situação absolutamente singular, onde a mulher vive uma contradição brutal, cruel, de saber, ter consciência que carrega no seu corpo uma vida que não terá continuidade, que inexoravelmente, inevitavelmente, falecerá logo após o nascimento. Senhor presidente, sem mais perguntas, muito obrigado. Indago ao doutor Evandro Costa Gama, advogado da União, representando neste ato o advogado-geral da União, doutor Toffoli, se tem algum pedido de esclarecimento a fazer. Ilustre subprocurador-geral que nos assiste, doutor Guise. Excelência, na verdade, o ministro Temporão trouxe alguns esclarecimentos que foram levantados, de dúvidas que foram levantadas na audiência passada. Então, o ministro confirma que há uma duplicidade de exames, no caso de um diagnóstico no primeiro de anencefalia, e que esse procedimento garante 100% de segurança no diagnóstico da anencefalia. Dizem que todos nós nos arvoramos um pouco em médicos. E vou mudar a colocação. E, praticamente, numa mesclagem, colocar o nosso ministro da Saúde para responder, praticamente, no campo do direito. Nós sabemos que o Código Penal, na tipificação do aborto, ele exclui, exclui a criminalidade em se tratando de aborto terapêutico. A indagação que eu faço é se, no caso, essa interrupção da gravidez, que, para mim, conforme assentei ao deferir a medida cauteladora, afastando a glosa penal, não é aborto, é interrupção da gravidez, pode ser tomada, sob o ângulo médico-jurídico, como uma interrupção terapêutica. É uma colocação interessante. Eu concordaria com essa sua colocação, no sentido de que o objetivo, digamos assim, mais profundo de uma gravidez, é a vida. É a vida que dá o sentido a todo esse processo. E eu queria chamar a atenção, de novo, do risco que nós corremos quando nós separamos uma dualidade que, na realidade, é una. Não existe essa figura do bebê e da mãe. Existe uma unidade nesse processo. E veja que a psicanálise nos mostra que essa unidade vai bastante além do momento do parto. Durante um longo período, o bebê não consegue separar o seu eu da sua mãe. Então, eu acho que essa discussão também deve olhar com cuidado esse contexto. E me parece que essa colocação mais para o campo do direito sanitário, digamos assim, se me permite, ela, a meu ver, é bastante sustentável. Na visão mesmo leiga, o seu ponto de vista sobre o fato de início de o Código Penal excluir a tipicidade para efeito de enquadramento como crime do aborto em se tratando de um feto que se pressupõe saudável, mas oriundo de um estupro. Essa situação, e o Código exclui realmente o tipo penal, Essa situação é mais ou menos favorável, sob o ângulo mesmo leigo, humanístico, do que a interrupção da gravidez no caso do anencefalo? Se, Vossa Excelência, tivesse que optar, optaria pela manutenção da gravidez, se não houvesse a problemática normativa, optaria pela interrupção da gravidez no caso de gestação decorrente de estupro ou pela interrupção no caso de anencefalia? Bom, eu disse no ano passado que se os homens engravidassem, muitas dessas questões já estariam resolvidas há muito tempo. Veja, uma mulher tem o direito, em caso de estupro, de levar a gravidez a termo. É uma opção dela. Porque não teria o direito de interrompê-la, no caso de saber que tem no seu corpo uma vida que não terá continuidade. Não seria submeter essa mulher a uma situação cruel? No fundo, não seria um controle político do corpo das mulheres? Em nome, enfim, de crenças ou de certezas absolutas, onde nós, humanos, muitas vezes somos, na realidade, seres que carregam dúvidas, perplexidades? Então, vejo aí sim uma contradição. O código que, ao surgir, a ciência não detinha conhecimento nem tecnologia que pudesse atestar precocemente a inviabilidade daquela vida. Hoje dispõe uma tecnologia, eu diria quase que banal do ponto de vista médico, disponível no Brasil em todo o sistema de saúde público e privado. Isso muda radicalmente a discussão, muda radicalmente o contexto em que essa questão é colocada. Presidente, nós percebemos que, em discussão, está a liberdade em seu sentido maior. Evidentemente, não se imagina que se possa compelir também, é outra face da moeda, a mulher à interrupção da gravidez. Temos, eu e o ministro Temporão, afinidades em, digo no proar, em diversas áreas. E já salientei que, se pudesse constituir um colegiado para julgamento desta DPF, o faria considerado apenas o gênero feminino. Todo poder às mulheres, disse um colega, um xará, um xará, não colega, médico cirurgião já falecido, Marco Aurélio Viana, em certo livro. Todo poder às mulheres, esperança de um mundo mais equilibrado. Não sei se V. Exª quer veicular algum pedido de esclarecimento ao ministro. Uma pergunta que eu teria, na verdade, já foi respondida pelo eminente ministro, que é sobre a possibilidade de o Sistema Único de Saúde dispor de meios para realizar esses exames. Mas, V. Exª já confirmou. Com certeza absoluta. Inclusive, essa última pesquisa demonstra que, nos últimos 10 anos, houve uma gigantesca aumentura de cobertura do pré-natal entre as mulheres brasileiras e o Sistema Único e o Sistema Privado, com certeza, tem todas as condições de dar atenção médica, humanizada e diagnóstica para todas essas situações. V. Exª, apenas para, talvez, encerrarmos, o presidente me permitindo, V. Exª imagina e assentaria que, concluindo o Supremo, pela possibilidade, com as cautelas próprias, de interrupção da gravidez na anencefalia, haveria nisso, em termos até mesmo de responsabilidade, um estímulo maior ao aprimoramento do setor médico quanto à detectação dessa espécie de gravidez? Se o Supremo vier a concluir? Se nós entendermos o esforço de construção do Sistema de Saúde brasileiro como esforço continuado, onde há uma incorporação de novos conhecimentos, um grande esforço de universalização da atenção, um grande esforço da redução das desigualdades regionais, isso é o que move o sistema público, eu diria que, na verdade, o vetor, o vetor que dá qualidade, que dá consistência, que dá corpo a esse maravilhoso projeto de inclusão social, são décadas de trabalho da sociedade brasileira, de construir, num país como o nosso, tão desigual, tão difícil, um sistema de recorte universal, que hoje, por exemplo, é patrimônio da Inglaterra, do Canadá, da França, da Itália, de Portugal, da Espanha. Evidente que o fato em si, com certeza, contribuirá, sim, para que mais um componente seja agregado, a necessidade de um cuidado todo especial, ao que, de novo, me refiro, eu acho que toda essa questão que vem desde a educação, dos direitos sexuais e reprodutivos, que passa pelo cuidado com o planejamento familiar, que vem com o cuidado com o parto, com a concepção, com a atenção, a gestação, o parto humanizado, e depois o segmento desse binômio mãe-bebê, isso é, talvez, o que o país tem de mais caro para cuidar com a atenção e com o desvelo. É o futuro do Brasil. Muito bem, presidente. Eu proporia a suspensão por cinco minutos da sessão, talvez para acompanharmos o nosso ministro da Saúde, e agradeço o fato de se ter sensibilizado com a problemática e aceito de imediato o convite que lhe fiz para comparecer ao Supremo, ilustrando ainda mais esses julgamentos. Eu que agradeço, é uma honra para mim, e um dever também. O ministro Marco Aurélio Melo fez uma pequena interrupção no terceiro dia dessa audiência pública que está discutindo sobre a questão da interrupção da gravidez de fetos anicéfalos. Até agora falou o ministro José Gomes Temporão, ministro da Saúde. Ele é sabido que ele é um grande defensor do aborto. Vamos voltar, então, à sessão. O ministro Marco Aurélio já tomou posição e vai retomar os debates dessa audiência pública. Vamos assistir. ...e também as pessoas naturais que foram indicadas para exposição sobre o tema. Da escola de gente, nós temos a presença da jornalista formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com pós-graduação em Comunicação e Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz, com livros publicados. A doutora Cláudia Werneck, que tem a palavra. Bom dia. Bom dia. Parabenizamos o Supremo Tribunal Federal por essa audiência pública com o tema Antecipação Terapêutica do Parto, no caso de anencefalia, especialmente pela possibilidade de participação da sociedade civil no debate. É uma honra para a Escola de Gente, Comunicação e Inclusão, fazer parte desse momento de avanço para a democracia participativa no Brasil. A Escola de Gente, nossa organização, é uma organização da sociedade civil brasileira, criada em 2002, a partir de ações e projetos desenvolvidos desde 1990, por um grupo de profissionais de comunicação em torno do tema Inclusão de Pessoas com Deficiência na Sociedade. Defendemos essa causa por meio de ações de comunicação pela não discriminação. Um esclarecimento. A Escola de Gente não tem mandato para representar as pessoas com deficiência no Brasil, nem as muitas outras organizações da sociedade que atuam na mesma área. O que representamos e apresentamos nesta audiência é um conjunto de princípios, reflexões e conteúdos que tem norteado o desenvolvimento da Escola de Gente, uma organização cuja missão é trabalhar para que políticas públicas sejam inclusivas. Políticas públicas inclusivas são aquelas que, simultaneamente, combatem a desigualdade social, ratificam a diversidade humana como um valor inquestionável e garantem direitos humanos desde a infância para crianças, pessoas com e sem deficiência. Mas quais são as nossas ideias e de que forma elas se relacionam com a questão em discussão aqui hoje nesta audiência? A Escola de Gente entende que a causa da inclusão de pessoas com deficiência na sociedade não está necessariamente vinculada ao debate sobre a antecipação terapêutica do parto. Essa discussão se situa prioritariamente no âmbito dos direitos sexuais e reprodutivos femininos. Entretanto, a associação explícita entre antecipação terapêutica do parto e discriminação em função da deficiência já foi empregada recorrentemente nos dois últimos dias de audiência por alguns dos depoentes. Esta é uma associação com a qual não concordamos. Mais ainda, entendemos que ela pode tirar a atenção da mídia e da sociedade de debates nos quais está em jogo a violação imediata, real e efetiva de direitos de crianças, adolescentes e jovens em função de suas deficiências. É com esse tipo de violação que a Escola de Gente trabalha. Portanto, não reconhecemos nossa causa nas críticas que têm sido feitas à antecipação terapêutica do parto a partir do enfoque de deficiência. A Escola de Gente participou dos primeiros encontros sobre antecipação terapêutica do parto há alguns anos aqui em Brasília. Na ocasião, nosso objetivo foi colaborar para que não houvesse o risco de que síndrome genéticas e congênitas, que geram múltiplas malformações consideradas graves, para usar expressões da classe médica, fossem incluídas na mesma categoria de incompatibilidade com a vida, a partir da qual se discute hoje a antecipação terapêutica do parto. Ou seja, entramos no debate para garantir que a pergunta, vale a pena viver assim, nunca fosse formulada para a fim de se decidir uma interrupção de gestação. E acompanhando as duas primeiras partes dessa audiência, ficamos tranquilos ao perceber que o debate sobre o valor de certas vidas em detrimento de outras não foi instaurado em momento algum pelos representantes da entidade proponente desta arguição. Hoje estamos aqui, voltamos a este debate, porque a premissa que sustenta a possibilidade de antecipação terapêutica do parto para fetos com anencefalia foi confirmada pela comunidade científica que depois, nesta audiência. Entendemos que há consenso na comunidade científica nacional e internacional de que não há expectativa de vida fora do útero para fetos com anencefalia. A conclusão da Escola de Gente, portanto, é de que a antecipação terapêutica do parto não é um ato de discriminação com base na deficiência. Nossa conclusão está relacionada à forma como a proposta de antecipação terapêutica do parto está sendo formulada. É proposta apenas para uma situação concreta de ausência total de expectativa de vida fora do útero. Tememos, porém, que a má condução do tema daqui por diante possa encobrir pretextos para um debate sobre a interrupção de gestação em ração de deficiência, o que se caracterizaria, na nossa opinião, por eugenia. Esta, sim, é uma situação que repudiamos. Nossa organização não admite discriminação por deficiência de qualquer natureza, em qualquer grau, em qualquer fase da vida. Nossa argumentação para o que acabamos de concluir agora se baseia em quatro pontos. Primeiro ponto. A espécie humana encontra infinitas formas de se manifestar. A Escola de Gente acredita que o resultado das sucessivas transformações de células humanas a partir da fecundação é, por definição, um exemplar da espécie humana sempre humano, sem qualificações. Por essa razão, tanto a anencefalia quanto a deficiência são expressões da diversidade humana. Segundo ponto. A humanidade é um dado, um elemento, uma condição não sujeita a graduações. Fetos sem cérebro, fetos sendo gerados com parte de seus cérebros, ou com um cérebro considerado completo para qualquer padrão. Para a Escola de Gente, nenhuma dessas situações acarreta perda ou ganho de humanidade. A humanidade é um bem indivisível. Para a Escola de Gente, a humanidade de qualquer exemplar da espécie humana é insuscetível de ser graduada, medida, comparada e hierarquizada. Para nós, a humanidade não é aumentada nem diminuída com a ausência ou presença de qualquer especificidade, por mais incomum que seja, ou que simplesmente nos pareça ser. Terceiro ponto. O conceito de deficiência disposto na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU pressupõe que haja a presença de vida, ainda que em forma de expectativa de vida. Utilizamos o disposto na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, que entrou em vigor por meio do Decreto Legislativo 186, já citado nesta audiência, que foi aprovado no Brasil com hierarquia constitucional em 9 de julho de 2008. Agora, a Convenção foi depositada na ONU em 1º de agosto de 2008, e participamos desse processo. O nosso objetivo, ao citar a Convenção, é contextualizar este debate em um cenário institucional e normativo mais amplo, para além das reflexões da escola de gente. O propósito da Convenção é promover, proteger e assegurar o exercício pleno equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais para todas as pessoas com deficiência. E o feto com anencefalia seria uma pessoa com deficiência, a partir de uma análise conceitual internacional?